Sorry Turn it off Ah! Nossa, cara! Cuddle! 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 Agora a gente vai trabalhar a respiração Aqui é emoção Yeah I kind of love Fear, no good So emoção Controle Tô tentando de control do seu palco, né Bate de fogo Oh! Uau! Ah, isso é um momento que eu não gostei! Não! Eu só aprendi sobre isso no yoga processão do outro dia. Meu estômago. É o melhor para controlar o medo. É a melhor coisa que você pode fazer para o entendimento do seu corpo. Ok. Vamos controlar seu pulso. Eu não aprendi a fazer isso. Eu não aprendi a fazer isso. Não este lado! Eu estou ligando. Eu estou ligando. Eu estou ligando. Você está ligando comigo? Desculpe. Ele é esse tipo de Margraf. Ele olha no parcer voz. Olha, eu não acho que você está ligando�idamente. Eu não aprendi a ajudar a me empurrar em yoga. Eu estou ligando com a habilidade de aula. Ele tem uma equipe de força. Essa é a história! Minha mensagem principal é para todos os filmes. A garota é tão boa. Ele era um cientista, algo realmente aconteceu. Ele parece só como Mark Luff. A garota é muito rápida. Eu acho que era sério. Ele disse que não é mentira. O que? Eu preciso de uma fábrica nova. Eu preciso de uma fábrica nova. Eu preciso de uma nova fábrica. Você sempre ajuda a me ajudar. Você vai trabalhar comigo. Eu posso pagar o que você tem. Você tem que pagar o que você tem. Oh, não. Uh oh. Yes. Oh, não. Cuz Boo! Isis Plung não being vampiros lá em caviores? Isso não dança. Oh, claro que vou passar. Onde estava wins? Isso não acontece? � airlines. Eu preciso fazer isso. Pega o encomo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.